Novo Honda Civic 2023 híbrido. Olá, meus amigos, eu sou o Rova, este é o Bolinha, como vocês podem ver passando por aqui. E a gente veio trazer pra vocês aqui como é que ficou o novo Honda Civic. Depois de um ano de ausência, chegou a hora do novo lançamento. Confere aqui na reportagem da Motor 1 como ele ficou. Ficou caro, ó, o Miao disse que tá muito caro. Duzentos e quarenta e cinco mil reais por um Civic, pessoal. Este mundo tá perdido. Não gostou, né? É, a Bolinha preferia o New Civic, na época que ele era o Furioso SE. Mas por que isso, gente? A Honda vinha produzindo o Honda Civic no Brasil há ininterruptos 24 anos. Desde a época daquele Civiczinho lá, 1.6, 1.7, lembra dos Civics do Veloz e Furioso? Desde aquela época. Quem aqui não teve ou sonhou com o New Civic? Carro de consumo dos anos 2000. Febre nacional. Vendia mais do que todos os outros sedãs. É, faz tempo, né, gente? Pois então, agora Civic só importado. O novo Civic, a nova estratégia da Honda, é trazer ele direto importado da Tailândia em versão única. Esta versão híbrida. Vamos falar sobre ela, um pouquinho sobre a estratégia da Honda e ver se este carro é pra você. Assim como o Bolinha, que resolveu ir dormir, o novo Civic híbrido, gente, parece um carro pra ir dormir. Um carro bem de tiozão. Vamos lá. Não é aquelas... Aquele design do New Civic, SI, Furioso. Ou até da geração anterior, a geração 10, que tinha um apelo de visão visual muito bonito. Não tô dizendo que é feio, afinal, o gosto não se discute. Mas, de fato, são linhas mais sóbrias. O novo Civic, por ser, inclusive, feito na plataforma do novo acorde, é basicamente um mini-acorde, gente. Pro bem e pro mal. Ele é maior, tem mais espaço, tem um design mais conservador. É a vida, gente. Mas, qual que agora vamos para os pontos positivos deste nosso novo Civic? Híbrido. Motorização. É uma motorização bem interessante, tá? Um motor a combustão não é lá essas coisas. É um motor 2.0, ciclo Actinson. Pra quem não sabe o que é o ciclo Actinson, praticamente ninguém sabe, gente. É uma avaliação do ciclo Otto, onde as válvulas ficam abertas por mais tempo. Basicamente, gente, isso é feito pra ter mais economia. É um motor focado em ser econômico. Ou seja, ele não é focado em ter desempenho. Ele é mais fraco que a geração anterior, pra ter uma ideia. Ele gera 144 cavalos e apenas 19.1 kg de força. O que o Lucas do carro-chefe deve estar se pensando agora. É mais fraco que o motor do Virtus, que ele critica tanto. Sim, gente. O motor é fraquinho. Mas não quer dizer que o Honda Civic seja lento. Porque este motor é um motor a combustão. Mas ele tem um conjunto elétrico, que aí sim, gera até 184 cavalos. Mas, incríveis, 32 kg de força. Ele faz de 0 a 100 em 6.8 segundos, gente. É mais rápido que o Touring anterior, com motor turbo. E é tão rápido quanto um Jetta GLI. No 0 a 100. Enquanto tem bateria. Se acabar a bateria, aí você tem o motor a combustão. Mas, na prática, não é bem assim, tá? Ele tem um sistema bem diferenciado. O que é que a Honda? Ela foi muito inteligente nisso. Em baixa rotação, você andando na cidade, basicamente o motor a combustão funciona como um gerador de eletricidade. E você anda com o motor elétrico. Melhor dos mundos. Então, você tem o motor a combustão funcionando ali pra gerar energia, se é necessário, se não tiver energia na bateria. E o motor elétrico que move o carro. Com isso, de acordo com o ciclo do Inmetro, o novo Honda Civic Híbrido faz até 18.1 ou 0.3. 18.3 km por litro na cidade. E 15.9 na estrada. Por que 15.9 na estrada? Por que ele faz menos na estrada, em velocidade constante? Porque aí entra o motor a combustão. Basicamente, o motor elétrico funciona até 100 km por hora e aí ele magicamente desliga e acopla, como se fosse uma sétima marcha com o motor a combustão. Então, via de regra, o motor a combustão não funciona, quer dizer, está funcionando, mas você não faz uso dele para mover o carro. Ele está ali gerando energia e movendo o carro. Quem faz isso é o motor elétrico. Passou de 100 km por hora, ele se acopla e é ele que impura o carro. Porque daí a geração de energia elétrica pelo motor a combustão não seria suficiente nessa velocidade. Então, é meio que isso. Incrivelmente, os motores híbridos são mais econômicos na cidade. Que é onde a maioria de nós acaba utilizando os carros. Então, se você pensa em ter um Civic Híbrido para usar na cidade, joinha, porque já tem gente testando aí na internet fazendo mais de 20 km por litro. E vários vídeos de teste já do lançamento que ele faz mais de 20 km por litro na cidade. Bem econômico. Mas 245 mil reais por essa economia. Vamos lá, gente. Por 315 mil reais você compra o BMW Série 3 feito no Brasil. Por 225 você leva o famoso Jetta GLI. O Golf GTI travestido de sedã. É. Então assim, gente. É um bom carro? Parece ser. Mas é caro. Caro. Caro pra caramba. Muito dinheiro. Bastante dinheirinhos. Muito dinheirinhos. 245 mil. Mas o que você recebe com 245 mil? Além dessa toda, basicamente fala de engenharia, pra explicar como é que o motor funciona. Todo kit padrão, gente. Ar-condicionado digital. Painel digital. Olha esse interior. Tem painel digital de 10.2 polegadas. Tela de multimídia de 9 polegadas. Um ar-condicionado muito bem desenhado. Olha só. Cobre toda a extensão do painel. Acaba sendo um painel até bonito. Não sei se tão ousado quanto as versões anteriores, como o do New Civic, que era uma ousadia pra época, nos anos 2000. Ou mesmo a versão anterior, que também tinha um painel muito bonito. Mas, de fato, é tecnológico. Tem tudo o que você espera de um carro. Desse preço por aí. O que ele tem a mais? Não sei se é a mais, porque o New Express é uma de outros carros que também já vem com isso. Que é o ACC, assistente de direção, pra evitar acidentes, frenagem de emergência. Ele é radarzinho na frente ali pra te ajudar a manter a velocidade constante andando na estrada. Via de regra, ele tem um airbag moderno, diria assim, revolucionário, pelo que saíram nas reportagens americanas. O airbag do motorista é igual do passageiro. Parece algo assim surreal? Não, gente, é que como o airbag, no geral, o motorista é menor, ele é redondo, vem do volante, ele acaba não cobrindo tão bem o rosto do motorista. E vamos lá, todo carro tem, obrigatoriamente, o motorista dentro do mundo. Então, assim, agora ele tem uma bolsa maior e isso traz segurança aos ocupantes. E além de esta segurança revolucionária, um airbag melhor para o motorista, ele conta com oito airbags. Então, assim, airbag para um caramba, gente. Em caso de acidente, de fato, este carro é muito seguro. Ou seja, é um carro super completo, muito tecnológico, econômico, mas não é para você. É, estratégia da Honda. Você está vendo esse vídeo, gostou do carro, quer comprar, tem uma péssima notícia. Só cinco cidades do Brasil, só cinco capitais do Brasil terão este carro e nem na capital federal vai ter. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Se você mora num desses centros urbanos, cidades próximas, você terá a oportunidade de ter um Civic híbrido. Caso contrário, não. A não ser que você vá na cidade dessas comprar. O que complica um pouco a venda do Civic. Por isso que eu digo que a estratégia da Honda é meio estranha. Eles vêm mudando a estratégia no Brasil. Reduziram o tamanho da fábrica de Sumaré. Transferiram produção para Itirapina. Vou até botar no mapa onde fica isso, uma cidade pequenininha. Mas de fato, gente, no ano passado, os concessionários da Honda tinham basicamente o Honda City e o Honda City Hatch para vender. A Honda começou a vender o Hatch quando a própria Volkswagen rebaixou o Polo. Ninguém mais quer Hatch. Só quem não tem dinheiro para comprar os maiores, um SUV. Se você não tem dinheiro para SUV, você até compra um Hatch, um sedãzinho menor, né? Mas é o sonho de controle brasileiro hoje. É o que vende SUV. Então, de fato, é estranho. Não dá muito para entender a estratégia da Honda com o Civic. Eu, particularmente, acho que ela não quis deixar os donos anteriores na mão. Quem tem aquele que quer realmente ter um Civic, manter. Ou quem comprava o Accord, que hoje custa... Nem vende no Brasil mais. Então, é uma forma, é um mini Accord. Mas vamos lá. Se a gente comparar com o Jetta GLI, que é R$ 225 mil, já não vende muita coisa? 30, 60 unidades por mês? Não acredito que a Honda vai conseguir, com muito menos concessionárias e vendendo em apenas 5 cidades, vender mais do que isso. Na minha opinião, o novo Civic, que é um produto que nasceu morto. Eu, de fato, não entendo a estratégia da Honda. Porque minimamente deveria estar oferecendo em todos os concessionários. Se você é um concessionário da Honda, você deve estar meio apavorado no momento. Porque você tem o City hatch, o City sedã e o novo HR-V, que é a controvérsia. Se é bom ou não. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não está vendendo tanto, né? Veredito, pessoal. Lembra da música do Nissan Sentra? Não é carro de tiozão. O novo Honda Civic híbrido é um carro de tiozão. Não adianta negar, com esse design, com a estratégia da Honda de vender ele a apenas 5 cidades, duas coisas que vão acontecer. Vai ser comprado por poucos. E, me desculpem, a bomba. Mas ele será uma bomba no futuro. Gente, 3 anos de garantia, como todo o carro da Honda, 8 anos de garantia para a parte elétrica e híbrida. Tranquilo, enquanto tiver na garantia. Vai vender pouco, gente. Quando sair da garantia, onde é que você acha que vai conseguir consertar esse carro? Se der qualquer planilétrica, qualquer probleminha. As baterias ficarem velhas, tem que ser trocadas. Vai custar mais caro do que o carro. É o que vem acontecendo, infelizmente, no Brasil com todos os carros híbridos que já estão há muita data aqui. Fato, gente. Vende pouco. Não é qualquer mecânico ou concessionário que vai saber consertar. Quando tiver que consertar, vai sair caro. Acaba sendo relevado no segundo plano. Vira uma bomba. Infelizmente, é isso, gente. Gostou deste vídeo? Deixa seu joinha. Comenta aqui que outros carros, se vocês gostariam que a gente trouxesse lançamentos, novidades para vocês. Confere aqui nossa aula gratuita sobre intake. Se você quer saber o que é um intake, gostaria de melhorar o seu carro, não sabe o que significa essa palavra. Confere aqui. Vídeo completo, aula completa, gratuitamente para vocês, ensinando como ganhar potência no veículo. Ou não. Só clicando para saber. E se você quer colaborar com a gente para que a gente traga mais conteúdo técnico sobre carros, mais lançamentos como esse, deixamos aqui a chave pix do canal. Qualquer contribuição de vocês é super bem-vinda. A estrada que a gente faz aqui é para vocês. Grande abraço do Rover. Vejo vocês no próximo. Até lá. Tchau.